o salve salve galera beleza mais um vídeo tão família pedidos inscritos aí mano tinha muito inscritos falando assim William grava carro para King mano vou gravar para você carro para King que fala né carro para King carro para King acesse mesmo que fala esse jogo aqui tem baixaram tem um que tem quase uns sete meses no meu celular mas nunca gravei cara um dia eu joguei com ele tá tava um domingo de boa em casa eu joguei o jogo aqui um negócio de 20 minutos 30 é um jogo bem na hora cara bem top não sei se vale a pena gravar aqui para o canal mano sei lá eu gravo esse jogo assim você não curte muito não vê o vídeo tá então deixa o like no seu comentário tá se você quiser mais vídeo deste jogo tá não é um jogo brasileiro mas é bem diferenciado tem vários modos vou deixar o jogo aí lá no site do canal você está baixando o jogo tá se eu consegui o jogo com dinheiro infinito deixe tá se não consegui eu deixo o jogo original a play história tô com um dinheirinho extra aqui 25 mil vocês podem ver que eu já trabalhei no jogo já fiz umas entreguinhas fiz uma missãozinho tem aqui no modo garagem para você mostrar os carros que tem ó você vem aqui ó nisso carro tá é os carros carros que tem tem muito carro nesse jogo não sabe o que é muito carro mesmo cara tem 107 carro é 107 carro tá e o jogo atualizou recentemente eu tenho as caminhonetes bem louco aqui dos estados unidos mano tem cada carro louco tá tem que ter dinheiro para comprar os carros e isso aqui mesmo costa quanto é não tem nenhum preço né rapaz tá do preço a letra é 400 mil 500 mil mano é dinheiro demais tá vamos aqui em volta não tenho dinheiro não estou só 15 mil vem aqui em carro pregui já sabe você colocar o exterior mudar a cor do carro cheio de vermelho assim mesmo e para pintar o carro é de graça né para pintar o carro é de graça aí deixa ele assim vermelhinho mesmo vou deixar assim deixa vermelho mesmo aí os adesivos de peixe não quero colocar assim velho película refletor não sei mais o porque não quero mexer no carro é mexer o motor do carro 50 mil não quero mexer não deixa assim original mesmo suspensão do carro é baixa tá e aqui ó e deixar a altura razoável aqui ó traseira também o mesmo esquema reset né é resetado mesmo dono é voltar vem aqui em volta mano bora dirigir o carro bora dirigir o carro com o ronco do carro é bem na hora tá selecione o drive tá aqui os personagens selecionais vamos selecionar o personagem aqui ó o mano selecionar um personagem diferente cadê cadê ó você vira aqui você vira também ó o que você já passando escolhe o personagem diferente escolhe policial escolhe o personagem você quiser também escolhe esse aqui ó esse de azul ó seleciona esse de azul mesmo bim ah mano tem que comprar é o bicho e os caras dando a mão selecionar eu selecionar eu e eu ver seleciona também mulher se quiser ó a deixa esse doidão aqui mesmo como aqui start race tá eu no modo aqui ó tem um leve naquela missão da autão missão que já fiz ó e vamos aqui em volta não quero fazer missão aí não quero fazer missão tem muito modo de missão é muito muito melhor para isso aqui ó ó será que tem missão missão família mano é muita missão que tem que no modo aqui ó olá em tá modo online o mando aline né não quero jogar no modo aline é o modo online tá vamos aqui em sing play aqui tem as pistas city ringue que a rodovia tá uma pista eu gostei muito foi qual não foi essa aqui tá da montinha você não sei se é montanha o que é isso vamos aqui na parte de ringue tá que é rodovia vamos aqui em start ó carregando e pronto carregou aqui foi aqui tem os controles do carro tem os comandos aqui você tá guiando o carro vem aqui na setinha e vamos ver aqui vamos ver aqui se manda aqui né acelerando não é que tá virando sei lá parece ver gripe né gráfico bicho sombi não tô por fora aqui não sei nem qual qual é a configuração boa aqui mano deixa assim mesmo caça é king e fron e rei modo drin já viste tudo inglês aí resumo o que você sair do carro e bate palma o personagem mano o jogo é bem diferenciado cara bem diferenciadamente você pega a carona aqui também no seu próprio carro mano esse jogo é louco demais cara bem louco mesmo e tem comando aqui nesse jogo que eu não sei nem para que serve velho quero dirigir né dirigir o carro eu quero mudar aqui os comandos velho tem essa setinha onde é que tira aqui mano e encaixar a parte de controle velho os botões não mano é que tira aqui onde é que tira aí acho que é aqui na lógica do toque né é complicado tá complicado aqui para mexer em negócio inglês não sei nada inglês inglês não sei merda de nada inglês aqui ó é mas só para gravar um vídeo mesmo para vocês vou deixar assim mesmo tá não vou tá mexendo muita coisa aqui velho não vou tá mexendo muita coisa chovei aqui som de drinste tá modo drinste ali ó o interface e ela tá complicada aqui é complicou complicou mesmo é e aí a mano consegui consegui essa aqui na hora de título e nessa parte aqui ó aí ó a papai consegui agora vou dar rolê e aqui mesmo se seleciona tá o câimbo manual ou então automático tá fica a sua escolha aqui ó ó ó e o carro aqui corta giro corta giro bonito hein e acerta aqui para sair para ir para a cidade para esse caminhão vai e logo esse caminhãozão onde é que pega a rodovia aqui família e onde é que eu pego a rodovia aqui que eu não sei velho que é aqui né tem acesso à rodovia que é aqui mesmo afimareja bati o carro dano ficou já ó tem alta escândalo diferente ó olha aí ó dano fiquei o carro primeira pessoa ó deixa eu ver aqui vou colocar no modo e aqui ó eu coloquei no modo manual ó e você acha reta boa aqui para você ver esse carro limitando mano reta boa e gostei desse jogo mano foi o ronco velho dos carros ó olha o corte de giro foi um corte de giro ó a primeira gameplay do canal para esse jogo tá comente se gostou velho não dá certo aqui ó joga a marcha panha no modozão manual aqui né no modo manual querido modo automático vou ter manual ó marcha hein caminhão quebrou ali ó marcha na boneca hein nossa só controlar o carro aqui é bem ruimzinho para controlar o carro ó isso aqui é para que velho a quarta marcha vai embora olha a segunda mano faz um eco top na ponte velho um carro um jogo bem diferenciado velho comenta aí mano sobre o arma jogo desse que fez o canal tá comenta aí sobre o arma jogo do canal assim tá mais jogo mais vídeo assim do canal é oi oi iniciei aqui sem querer velho apertei ali sem querer velho o negócio de corrida ali ó tem vários modos no jogo cara que eu não sei mexer nesse jogo direito eu não sei mesmo eu falar que você mexer nesse jogo do mentino e o carro tá pintando combustível tá tá pintando combustível ali ó nossa 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 não sei pra que eu tô fazendo isso aqui velho não sei nem que eu vou chegar aqui mesmo tá bem diferenciado o jogo mano a ave maria eu boto para alenhar o carro mesmo tô nem aí velho o negócio aqui é moer mano moer 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 mesmo tá bota o r aqui ó eu quero sair moendo tudo velho sair moendo tudo hein se eu gravar um vídeo real para esse canal aqui mano vai ser um vídeo real bem louco tá só de chavão no carro mesmo cara ó que top ó ó a mangueira né é muito diferenciado esse jogo bem diferenciado mesmo agora é que para aqui que eu não sei velho ai meu dinheiro vai embora né velho tem que fazer uma coisa aqui velho eu liguei o veículo deixa eu ver mano qual foi funcionando o veículo hein é só eu saí do lugar que já foi ó deixa eu ver tem que guardar para o posto ali ó eu tô recabuloso aqui eu tá recabuloso tá para rodovia ó é tudo grosseirão com carro e adeus traseira em e volta para rodovia volta para rodovia em volta aqui para rodovia aquele modelo brasileiro e eu gosto de ver limitando 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 o radazinho ali lado aqui a segunda a segunda 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 road segunda viária é canal que deve ser na margem não pegar rodovia aqui para vejo na parada a ligar acerta aqui é o acerto quebrou foi aí e vest ayudar boneca em marcha boneca o jogo em bem na hora cara só comentar eu gravo uma vida de jogo atrás tem comentado que você interações do outer com o vídeo da gosta do vídeo aí eu posso ouvir um vídeo está dois dias só mil pessoas viu mil duzentas pessoas viu aí desanima né 200 será velho 200 o maluco eita já foi o carro morreu família nossa ficou bem fraco o carro mano você vai batendo o carro tá o carro vai dando ficando vai ficando fraco tá aí até o carro morreu acabou a frente do carro já mano primeira tá bem fraquinho já o carro não anda mais não morreu morreu o carro ajuda nós aí acabou com o carro trava o carro e isso é tudo pessoal